E aí galera, estamos começando mais um Playground, o seu podcast semanal Dual Jogos para falar sobre joguinhos. Hoje estou aqui com... Eu sou Cláudio Prandoni, PH. Pablo Rafael. Hoje nós vamos falar sobre Mortal Kombat, aquele jogão da Netherrealm. Qual Mortal Kombat? Todos. Todos. Não, mentira. Não, a gente vai falar sobre o novo Mortal Kombat. A gente vai falar do novo, né? Qual que é o novo? O X. Ou X. Mortal Kombat X. Ou X. Mortal Kombat X. Um Mortal Kombat X aí. Ah, tá. E a gente vai falar com mais detalhes depois dos e-mails. Nossa, é aqui que é o Playground? É sim. Chega mais. Leitura dos e-mails. Essa é a música da leitura dos e-mails. A música oficial. E você que manda os e-mails para wall-jogos arroba wall.com.br Hoje eu... Eu que estou com preguiça. E não sei ler, na verdade. Sabe sim. Só esqueceu como é que faz. Não, mas eu vou deixar para você ler porque eu fico gaguejando e eu não gosto de gaguejar. Tá bom. Eu estou aqui com a primeira cartinha, que é do Vitor Sarmento, de 23 anos, da cidade de Americana, em São Paulo. Ele mandou para a gente o número do cartão de crédito dele, que vem num momento muito propício, porque agora que o dólar está aumentando, a gente não quer gastar tanto dinheiro. Gasto do Vitor. Sabia que era uma boa ideia pedir o cartão e, enfim, os dados bancários das pessoas. Ele mandou, mas eu não vou falar aqui porque é só a gente que vai gastar. Não estranho, depois você conta a via alta. É xxx, xxx, xxx. Pô, está censurado, né? É. Não, vai ver que esse é o número que você disse. Pode ser. E a senha... Porque a senha é que, 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 que. É kkkk, cara. É kkkk, é só uma alfabetia. É de sorriso. É que você pensou em inglês. É, eu não consigo ler k. Você foi criado que nem a filha da Xuxa. Em inglês. Ela foi criada em inglês? Não, não falem assim com o meu anjo. Nossa. Pô, Sasha foi criada em inglês. Sasha foi criada em inglês. Igual você, P.H. Igual a mim. Vocês foram colegas de escola? É, na escola do Pokémon. O Vitor fala assim, gostei muito do programa e concordo no formato do programa, agora seria em podcast. É, 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 é. Finalmente. Obrigado. Descobri que o Vitor possui jogos bons. Por que nunca ouviu um comentário bom sobre os jogos que ele possui, hein, P.H.? Por que você não fala mais com as pessoas? Eu falo, eu... Cara, não faz nem duas edições, a gente falou mó bem do Danganronpa aqui. Mas é que o Vitor é assumidamente um portátil, assim, a própria Sony acho que deve assumir isso, que ele é um portátil voltado pra pessoas que gostam de jogos indie, on the go, e pra pessoas que gostam de jogos japoneses, que, assim, chegam sempre por debaixo dos radares aqui no Brasil, né? Ou seja, pessoas que gostam de jogos bons. Sim. E até a prova disso, olha que engraçado, eu peguei um voo no final do ano pra Vegas e junto comigo tinha vários jornalistas de games brasileiros. E um deles, o Guilherme Jacobs, que agora é colunista lá no Omelete, ele passou o voo dizendo, eu nunca estive num avião com tantas pessoas usando o PS Viva, nossa. Ele tava jogando Persona, né, na época. Ele tava jogando Persona, eu tava jogando Hotline Miami, cada um tava jogando alguma coisa. E, sério, foram, tipo, umas oito horas de voo e de hora em hora, ele nos lembrava disso. Legal. Voltando ao Vitor, ele ainda fala assim, gostaria de avisar ao Prandoni e ao PH que eles não são cool por jogarem Hotline Miami 2, mas o jogo do momento é o GTA V Online com os Heists, que saiu no mesmo dia do Hotline. E agora? Vocês não são cool? Não são cool. A gente precisa se rematricular pra andar pra escola. Eu sou tão cool que eu nem me importo em ser cool. Tão cool que a fresca, né? Sobre o que estou jogando, bem, olha só. Finalmente. Estou no GTA V Online e Hotline Miami 2. Atualmente, estou esperando pela tradução do Legend of Heroes Trails in the Sky 2. E criando coragem pra encerrar a saga do Dragon Age Inquisition. Só pra entender, ele já se perguntou pra traduzir isso pra quê? Pra inglês, né? Pra inglês, é. O jogo já saiu no Japão, é isso? Já. O jogo saiu no Japão há uns cinco anos e agora a X-Head vai trazer ele pros Estados Unidos. Finalmente. Mais um pra lista dos jogos japoneses que não são lançados no ocidente. Não, mas essa tradução é oficial. É. É isso que ele tá falando, o jogo vai sair em inglês. Legal, então mais um pra lista dos que vão sair em inglês. Exato. Para os fãs de traduções. Parece interessante. Gostaria de fazer uma pergunta pra quem edita o programa. Quem que edita o programa, Guerra? Sou eu. Ah, safado. Eu tenho ajuda do pessoal aqui do estúdio, claro. Ah, tá. Deixa nossas vozes... Se quiser falar ajuda do pessoal da redação. Já ia desligar seu microfone. As músicas 8-bits and 16-bits usadas na edição parecem do Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Ou tô ficando maluco? Tá ficando maluco. Você tá ficando maluco porque quem editou a vinheta foi o Luiz e Gino. Eu só copiei e colei. Não, não. Mas pra esclarecer, ele não tá ficando maluco. Na real, sim. Vamos fazer um estudo aqui da vinheta de abertura do Playground. Que ela é a famosa... Qual o nome mesmo? Seu Madruga Will Go On. Seu Madruga Will Go On. Que é uma música bizarra que usa como base uma música do Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Não, na verdade não. Não é bizarra. Você acha a nossa vinheta bizarra? Não é. Eles estão ficando um pouquinho malucos. Não estão muito malucos, mas estão um pouquinho malucos. A música original do Anamanaguchi, a My Skateboard Will Go On, não é do Scott Pilgrim. Vamos fazer essas duas coisas devagar pra quem quiser achar a música original. Existe uma banda chamada... Anamanaguchi. Que fez uma música chamada... My Skateboard Will Go On. Baseada no filme... Titanic. Ah, é? Olha só. Porque Titanic... My Heart Will Go On. Nossa, eu tô muito feliz com essa revelação. My Ice Bear Will Go On, não sei. Que é uma música da Celine Dion pra um filme que tem o Leonardo DiCaprio. Logo ele merece um Oscar. Exato. Que nem o Scott Pilgrim, que tem... O Michael Cera. O Michael Cera e o Capitão América. Mas o... O Capitão América no Scott Pilgrim. E o Super Homem. E o Super Homem. E o Super Homem. Não. O Super Homem é o vegan. Falso. Nossa, é verdade. Nossa, explodiu a minha cabeça agora de um jeito muito incrível. Gente, vocês estão ficando muito malucos. Mas enfim, essa música é do Anamanaguchi, mas é de depois da trilha sonora do Scott Pilgrim que também foram eles que fizeram. Então foi uma observação bem hábil, assim. Legal. O cara percebeu, então. Obrigado e continuem assim até a próxima quarta-feira. PlayStation. Mentira. PS. Essa é uma piada do Pablo que eu roubei. É... Eu estou no momento ainda com o PS3, esperando o 1º de setembro de 2015 para a compra de um PS4. O que quer dizer PS? PostScript. Ele está no PostScript 3 e vai comprar o PostScript 4. É que é a continuação, né? Entendi. E o que acontece de 1º de setembro? Ele recebe a poupança dele? Não vai precisar mais explicar para os pais porque ele precisa de tanto dinheiro. Eu acho que ele se refere ao lançamento do Metal Gear Solid e Phantom Pain. Ou do Mad Max. Ou do Mad Max. Ou o dia que ele vai ganhar na cena, ele está rezando. Também. Ou é o dia da... Vai ver ele não tem mesada. Vai ver ele ganha, sabe, dinheiro uma vez por ano da mãe. Ou do pai. Não, mas ele tem 23 anos. Ele não recebe nada da mãe, não. Vai que... Vai saber. Você tem 25, PH, e até os 24 eu acho que... Eu tenho 25. Não fui informado. Vamos para a segunda cartinha, que essa é... O barato é louco. Ela é do Samuel Alves, de 21 anos. Que olha só, ele é de Rio Branco. Fake, fake. Quem que deixa passar esses fakes? Não existe. É o Guerra Forçando Amizade e Criando E-mails Fake. Mentira, Samuel. Você mora no nosso coração em Rio Branco. Como você fala assim do cara, Samuel? Aficionado por jogos desde o meu primeiro Super Nintendo, quando eu tinha 4 anos. E hoje, seu aspirante é desenvolvedor iOS, com o MacBook Pro, rodando StarCraft 2. Porque assim, Mac também tem jogo, né, Pablo? Tamo junto. Isso aí era. É nóis. Todo mundo que me conhece. Só ele e o Pablo jogam. Só ele e o Pablo. O Igino também. Do Igino também. É outro Macfag. A Fernanda Pineda também. Pessoas too cool for school. Too cool for school. Jogam no Mac. Jogam no Mac. A gente vai pro Starbucks, senta lá e fica jogando jogos de 5 anos atrás. Brincando de agência de publicidade, né? Exato. Olha esse job. Vamos lá. Primeiramente, parabéns pelo trabalho do All Jogos. O podcast é ótimo. E estou aguardando ansioso pra ter no iTunes e assinar. Guerra, ensina o menino. Você não precisa esperar mais, não. Basta você clicar aqui no link e assine no iTunes. Boa. Nessa notícia aqui embaixo, pô, é mó feliz. É a segunda vez que a gente fala isso. Legal. É tipo a vigésima vez que a gente fala isso. Não, é a vigésima vez pra nós, os ouvintes já... É, tá. É a segunda. Então, não interessa. Samuel, corre lá, assina. Assina que já tá lá. Baixa todos os episódios pra você colecionar no seu iPod. É, antes que vire dois teras pra você baixar, daí... Em resumo, ele relembra que Chrono Cross tinha o Continue Plus, onde era possível pegar os mais de 45 personagens e conseguir ver os 10 finais diferentes que o game tinha. Ah, aqui eu tô lendo um resumo do resumo. Desculpa. Era muito, muito, muito grande o e-mail dele. Samuel também, ele lembrou na cartinha dele, de vários jogos que fazem aniversário nesse ano e que deixamos em nossa lista pra futuras pautas, né? Eu queria... Eu posso fazer um spoiler pro Samuel? Pode. Que, na verdade, todos os jogos e todos os videogames, incluindo o 32X... Fazem aniversário. Fazem aniversário nesse ano. É muito incrível isso. Agora, a pessoa que editou o e-mail e... É que todos os aniversários redondos. Ah! De 25, 15... É, gente. Muito, muito perceptivo e muito legal da parte do Samuel. Cara, ele foi muito... Ô, que fera. A gente vai lembrar dele sempre. Legal. Pelo menos até o final desse ano. Garantindo nas suas pautas. Para sempre no meu coração. Aposto que ele não incluiu. Mas Titanfall, por exemplo, fez um ano esses dias atrás. Isso é ano redondo? Um, né? É. É redondo? Quando seu filho faz um ano, você não faz uma festona pra ele? Não, faz um pra mim, cara. Porque ele nem vai saber, tá ligado? Eu ponho uns Photoshop dentro de uma festa na internet. Da hora. Vamos ler agora a cartinha da Priscila Silvestrini, de 24 anos. Ela mora numa cidade que o Pablo gosta muito, né, Pablo? A cidade da Priscila. Nossa, eu esqueci qual cidade que ela mora. Poxa, Pablo. Mas ela podia ter colocado no e-mail o que fez, né? A gente fala, a gente coloca a cidade. É São José dos Campos? São José do Rio. Por isso, São José dos Campos. São José dos Campos, né? Pode ser que não seja isso, tá? Pode ser. Mas é do interior de São Paulo. Isso. Eu sei que ela é muito fã do Power Up. É muito fã do Power Up. Ela diz assim... Ela diz assim... Ninguém, nem todo mundo é Life Ruler, que nem o Pablo, que recebe tudo de uma vez, né? Cara, ossos do ofício. Ossos do ofício. Que problema, né? Pois é. Minha vida é muito difícil. Mas acaba essa semana, não é essa semana que acaba? Então, já saiu até em disco, se eu não me engano. Mas acaba na semana que a gente tá indo ao ar esse podcast. Isso. Novamente, se você tiver ouvindo isso no futuro, acabou faz muito tempo. Você pode até comprar o disco já. Você provavelmente pode comprar o disco de edição de colecionador de 20 anos de jogo. Exato. Talvez. Ou não. Mas a Capcom, ela é menos cruel que a Telltale com os jogos episódicos dela, né? É bem curtinho o espaço de lançamento. Foi uma semana entre um e o outro, né? Foi bem pensada. Bem light, é. E até é legal que, provavelmente no futuro, quando ela ouvir esse podcast, ela já vai estar às vésperas de receber uma atualização que ela vai poder jogar o copy que ela gosta tanto, online. Olha que bacana. Não vai ser de graça? Não vai ter que pagar por nada? Não, é só uma atualização. É só uma atualização? Ó, legal. Obrigado, Fabão. Nem parece ser Capcom. Valeu, Cabão. 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 É o novo nome do Fabão. Cabão. É o cabo grande, né? É o apelido carinhoso que eu dei pra ele. Não, tá certo. Se o Cabão quiser que a gente fale o nome dele, tem que pagar. Tem que mandar os joguinhos. Valeu, Cabão. Por fim, a gente tem os comentários. Primeiro, o Homem Animal. Ele diz assim, eu prefiro um Resident Evil assim, de raiz. Joguei muito esses dias do Resident Evil HD Remaster. Recomendo para todos, Pablo. É. Você não gostou do HD? Eu gosto. Por que você não gostou do HD Remaster? Eu não gosto de Resident Evil Clássico. É, porque o Pablo já falou que ele gosta dos de ação. Esse disco voador já foi embora faz tempo. É. E tem também o Dino One. Deve ser fã de Jurassic Park. Falando assim, estou jogando muito Pokémon Shuffle. Yes. Esse é dos nossos. Dentre os títulos abordados. É simples, mas realmente viciante. Minha namorada também baixou no 3DS dele. Oi. Epa. Minha namorada também baixou no 3DS dele. É o que está escrito aqui. E está adorando. É o que eu escrevi. Cara, não importa de quem. O que importa é que ela está gostando do Pokémon Shuffle. Cara, vê se é de quem é esse 3DS aí, por favor. Polêmico. Polêmico isso aí. Mas Pokémon Shuffle é mó legal, né? É muito legal. Antes mesmo da gravação, eu estava jogando. Só parei de jogar porque fiquei sem corações. Na verdade, você ficou porque eu fiquei te enchendo o saco. Vamos gravar. Eu liguei meu 3DS nesse fim de semana, o último agora, e eu descobri que eu tinha um presente da Nintendo que era o Pokémon Shuffle. Você viu? Mas aí eu estava dentro do carro já indo para algum lugar e descobri que eu tinha que baixar ele ainda. Sim, eles colocam... É para não ocupar o espaço do seu negócio também. Eles só falam, ó, baixa aí. Está aí, mas... Ó, que legal o Pokémon de graça. Eu provavelmente vou baixar a hora que eu lembrar de novo disso. Mas você pode jogar com a gente. Quando eu ouvir esse programa, eu vou... É mesmo, está aqui no 3DS. Pokémon Shuffle foi tão legal que ele é quase o Homem-Aranha do 3DS. É. O Spider-Man Unlimited. Você está me fazendo comprar todos esses Pokémon de vó. Todos, todos. Porque qual é a pegadinha desse Pokémon? Onde a Nintendo ganha dinheiro? Ouve o podcast passado, você vai saber. Não, mas é que no podcast passado a Nintendo falou onde ela ganha dinheiro. Ela não ganha. Você quer explicar, PH? É assim, você tem, que nem milhões de outros jogos free-to-play, você tem aquela moeda opcional que ajuda muito, mas não é obrigatória. E você pode comprar essa moeda com dinheiros de verdade. O PH mesmo terminou o jogo sem dar um centavo para mim ter. É verdade. Eu cheguei na última fase e, tipo, estou fazendo Rank S em todas as fases até o fim e eu não gastei um centavo até agora. E não vou gastar nenhum centavo, senão o Prandas vai me bater, porque a gente fez um pacto. Vai chegar no final do ano, no relatório fiscal da Nintendo, vai estar o Iwata lá e vai aparecer a foto do PH. A culpa é dele. Please understand. Please understand. Please understand. A culpa é dele. E por causa disso, a gente nunca mais vai fazer jogo free-to-play por causa desses dois caras. Azara deles. Bacana, a gente chega ao final, mas você também quer conversar comigo, com o Pablo? Quer dar uma bronca no Guerra? Quer quem edita o podcast? Quer sugerir um jogo obscuro que o PH já conhece? Manda um e-mail para wall-jogos, arroba wall.com.br. Você também pode interagir com a gente pelos comentários na página. É só entrar na página que tem o podcast e aproveitar esse espaço bonito no final da página chamado Comentários. Playground. Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 10. Olha isso. Ou X, né? Ou é um Mortal Kombat X. Ou Cross. Ou X. Nossa. Quantas formas de interpretar isso em Mortal Kombat, né? Sempre que eu ouço X, eu lembro da abertura do X-Men vs Street Fighter, porque o narrador ele fala muito empolgado assim, X, this is X-Men vs Street Fighter. E era mó legal isso. Eu falo, nossa, que demais. Eu sempre lembro dos X-Men e fico chateado que eu não estudei na escola do professor Xavier. E qual que é o seu poder mutante mesmo? Nunca era fácil. A gente já tinha definido. A gente teve essa conversa já. O dia que a gente fala de X-Men, a gente discute os poderes de cada um. Eu lembrei qual que é o seu poder mutante. Qual? Eu posso revelar? Pode. Seu poder mutante é ter déjà-vuls. Não, é ter... Sim. É ter déjà-vuls. Você sonha com o futuro, mas você só lembra que sonhou com o futuro quando o futuro acontece e vira presente. Mas o legal é que não são déjà-vuls, são déjà-vuls completamente irrelevantes. Isso, eu faço coisas completamente aleatórias. Nunca são para coisas importantes, são coisas aleatórias. Eu percebi que eu tenho uma pequena variação desse poder, que eu sempre sei a letra da música na hora que eu estou ouvindo ela. Talvez que vocês estejam ouvindo ela ou não? É, eu estou ouvindo a música, assim, ela chega numa frase e eu sei exatamente qual é a frase seguinte. Mas aí é porque a música é previsível, não? Eu vou falar um trecho, então... Não, não, tem que estar tocando. Eu vou cantar um trecho e você completa. Vamos ver. Leitura dos... E-mails. Olha, é verdade, é verdade. Legal. Já sabe a musiquinha. É inevitável. Não consigo controlar essas... Mas eu quero saber aqui, eu sou o orelha de novo, né? É o quarto programa, quinto programa e eu sou o orelha de novo. Eu sei que começar a se interessar mais por joguinhos, Guerra. É verdade. Eu não sei, cara. Você é uma grande orelha, né, Guerra? Nossa, é, pode ser. Tipo o Mickey, assim. Mais ou menos isso. Eu queria saber... Esse é o décimo Mortal Kombat, é isso? Isso. Ele vai sair pra qual plataforma? Ele marca a estreia da série na nova geração, na chamada nova geração, né? Atual geração. Play 4 e Xbox One. Vai sair também pra computadores e, inclusive, por sinal, todavia... todavia não. Também pra Playstation 3 e Xbox 360. E? E Mobile. Esse Mortal Kombat X, ele vai ter uma versão simpática. Mais ou menos, né? Não é o mesmo jogo. Não, não é. Não, não é o mesmo jogo. Mas é um jogo complementar. O Mortal Kombat X em si sai. Play 4, Xbox One, PC, Playstation 3 e Xbox 360. Sai no dia 14 de abril. Aqui no Brasil, ele sai no dia 16 de abril. E vale notar que, assim, o jogo de... Que a Netherrealm aí, a antiga, né? O estúdio de verdade de Mortal Kombat tá fazendo. É o de Play 4 e Xbox One. É verdade. O de Play 3, 360 e PC, tá numa outra produtora. E já vi muita gente dando xiliquinho de... Ai, a versão de PC vai ser um lixo. Chupa Master Race, haha. Essa coisa toda. Mas... É a High Voltage que tá fazendo, né? Exato. Que fez o Injustice de PC. Que é muito bom. Que funciona. Que funciona. De Conduit. Então, eu tava tentando deixar os caras bem na fita, cara. É verdade. Valeu, pega. É importante. Mas esse... Não quer dizer que os caras estão fazendo um outro jogo. É o mesmo jogo que eles estão desenvolvendo. Eles estão portando. E vamos contar que portar de Play 4 e Sony pra PC não é exatamente uma magia negra, uma bruxaria. É, Interrocket Science. É por isso que eu até acho estranho não ser a própria Netherrealm que tá fazendo, né? Ah, acho que foi uma decisão pra focar. É. O estúdio... Até acho que é animador. Porque assim, o estúdio de verdade, por assim dizer, o que tá fazendo o jogo, ele tá focando nas duas principais plataformas. Os donos do jogo, é. Então, focando nas duas principais plataformas, enquanto o outro estúdio cuida de adaptar pra plataformas com, talvez, menos expectativas de venda. É. Não, faz sentido. Faz sentido. E, querendo ou não, a Netherrealm aí, desde antes de ser Netherrealm, são caras que eles têm um... São caras de consoles, saca? É. Ou fliperama, né? Mas fliperama também, lógico. Não são PC gamers. É. E o que que vai rolar nesse jogo? É um jogo... Qual a história dele? Ele começa... Vai rolar porrada, vai rolar fatality. Sim, é um jogo de luta. Sanguinho. Isso eu percebi, é um jogo de luta, mas... Acho que o mais legal e o mais animador é que ele é uma continuação do reboot, só o Mortal Kombat, ou Mortal Kombat 9, como muita gente chama, que o reboot, ele fez um trabalho muito bem feito de reviver a série. Fez Mortal Kombat voltar a ser importante. Durante os anos 2000, Mortal Kombat tava lá, mas ninguém se importava muito, tirando, claro, Shaolin Monks. Que era muito legal. Que não era exatamente um Mortal Kombat, era um jogo de ação... Era um beat'em up, né? Que fazia a mesma coisa que o Mortal Kombat 9 faz, passeava pela série Mortal Kombat. Isso. O Mortal Kombat 9, ele reviveu a série, promoveu um reboot, então ele contou de novo a história dos três primeiros, né, que são os mais icônicos e tudo mais, só que ao mesmo tempo definiu um novo rumo, ele estabelece uma dimensão alternativa com novos eventos. Pode dar spoiler, né, do Mortal Kombat 9? Pode, claro. Se o cara não terminou até agora, desculpa. É, ele tem um mês pra terminar, mas sinto muito. Um mês. Um mês. Mais ou menos isso, até o 10. Muita coisa é parecida, mas por exemplo, no reboot, não é o Smoke quem vira robô, é o Sub-Zero. E principalmente, no final, meio que quase todo mundo morre. sobra o Johnny Cage, sobra a Sonya, sobra o Hayden e um ou outro vilão. Então, o Mortal Kombat X, ele... a história principal se passa 25 anos depois do reboot e pega a partir daí. Então, a gente vai ver o que aconteceu nas dimensões, né, o que aconteceu na Terra, o que aconteceu no Outworld, o que aconteceu com personagens antigos e assim vai. recentemente saiu um trailer que mostra... A Sonya e o Johnny Cage, eles vão estar indo no jogo, é isso? Sim, sim. Inclusive, pelo que eu entendi, o primeiro ato do jogo, a primeira parte da campanha, você joga com o Johnny Cage. Que é uma coisa nova, porque desde o começo a gente via a filha dele lá, a Cassie Cage, né? A Peach. E não tinha essa certeza. Ah, o Johnny Cage é um cara, tipo, 25 anos atrás, ele lutou lá no torneio e tudo. E agora não, você tem o Johnny Cage meio... Um pouco menos canastrão, achei assim, mas ainda meio babaca e tal. De cabelinho grisalho, a Sonya também é mais velha, eles casaram, eles se separaram, eles tiveram uma filha no meio desse processo. Tiveram uma família feliz, então. Não sei, não sei. Não parece, pelo trailer ele fala, tem vários momentos que ele fala, que eles conversam, que você vê que não é exatamente, terminamos numa boa e tal. Verdade. O fato de começar com um dos representantes da velha geração, assim, e ter a filha dele depois me leva a crer que ele vai morrer no fim do primeiro ato. Ah, talvez. Talvez, é possível, é possível. E se não me engano, o Mortal Kombat Reboot na história, eu acho que o primeiro capítulo você também joga com o Johnny Cage. Sim, chegando na ilha lá. Chegando na ilha, é. Exato. Ele, eu acho que é o personagem mais ser humano, apesar de ser um cara mega egocêntrico com o nome dele tatuado no peito, né? Mas acho que é um personagem muito fácil de você se relacionar e entender. Tipo, ah, ele é um aço de Hollywood, ele é o Vandame. Ele é o Vandame. Inclusive, ele tá a cara do Vandame agora. Sim, é maravilhoso. O Vandame é maravilhoso. Tá cotado. Prandoni, Cláudio. Tenta como quiser. E é um personagem muito mais fácil de você entender do que, sei lá, o Kong Lau, que é muito legal, mas tipo, ah, ele é um monge Shaolin que usa um chapéu serra. É, eu acho o Kong Lau muito esquisito. Até onde a gente sabe, isso não existe no mundo real, ou se existe, não aparece tanto quanto Astros de Hollywood. Exato. Que nem o Johnny Cage. Exato. Que já encontraram com a Xuxa e com a Glória Maria ao mesmo tempo. Isso. Sério? O que que é isso? O Vandame, não o Johnny Cage. Entendi. Ah, tá. Tá bom, então. Vai ter alguma coisa diferente nesse jogo? O que que tem retornando no próximo? Bom, de cada ele tem a campanha, que é uma coisa fantástica, porque, assim, a Netherrealm, ela é melhor do que qualquer produtora de jogos de luta, eu tô falando com vocês da Capcom e tudo, eles fazem o jogo de luta ter uma historinha muito, muito legal e jogável, né? Eles pegaram a mãe no Mortal Kombat 9, fizeram de novo no Injustice, então tem a campanha, que parece ser bem extensa, bem legal e tal. Aí você tem também modos tipo de lutinha normal um contra um, um contra um ranqueado online, você tem todas aquelas modalidades loucas, tipo... Eu acho que o mais legal é a guerra de facções, você não concorda? É, a grande novidade, né? A guerra de facções e as Living Towers. Isso, também, é. Tem muita coisa que volta, tipo, ah, King of the Hill, Survivor, Modo Infinito. São os tipos de modos de jogo que você meio que já espera, né? É o mínimo, né? De um multiplayer, exato. Exato. Tipo, ah, sei lá, deve ter batalhas entre duplas, que nem tinha no... Tem. No outro Mortal Kombat. No reboot. Test your luck. Mas isso das facções eu acho muito legal, né? Que quando você começa o jogo, você vai escolher uma dentre cinco facções pra representar. Certo, qual é a facção pronônica? Eu vou ser um Linkway, que eu sempre fui muito fã do Sub-Zero. Ah, já tem as facções? Já. São todas as facções que existem no universo do jogo. Ah, ok. Então tem os Linkway, tem a Lotus, o White Lotus, né? Que é do Liu Kang. Tem o Black Dragon, que é do Kano. Tem as Special Forces, né? Que é da Sony e do Jax. E tem mais um, acho que é do Quan Chi. Não, não. Earth Helm, não é uma coisa assim? Acho que não, eu acho que é mais um malvado. Acho que é da turma do Quan Chi. Poxa, então você é Special Forces, eu queria ser alguma coisa assim. Você pode ser o White Lotus, que é do Liu Kang e do Kung Lao. Não, vou ser Special Forces, eu gosto de ser mais militar. Ah, eu gostava do Kung Lao, que ele era o mais apelão do Mortal Kombat 9. Então eu acho que eu vou... Você vai ser apelão. Como sempre, né? Mas é legal, são facções que realmente existem no universo do jogo, né? Então você consegue ter essa identificação, que nem a gente falando agora. E isso vai funcionar também pra um grande metajogo. Tudo que você faz no jogo, de alguma maneira, conta pontos pra sua facção. Ah, você terminou mais um capítulo na história, você venceu uma luta online, você abriu uma nova skin, blá. Vai contando pontos. E aí esses clãs vão disputando entre si. Daí toda semana vai ter um dia específico, que vai ter uma disputa de 24 horas. Que ainda não foi muito bem explicada como vai rolar essa disputa. Mas quem vencer, o clã que vencer, seus integrantes ganham benefícios exclusivos. Ou sei lá, ganham novas skins. Ganham alguma coisa a mais que os outros. Acho que isso vai ser bem legal. Isso tá virando meio tendência, né? Esse negócio de facções, esse metajogo persistente, que extrapola o jogo. Assim, fugindo um pouquinho só do Mortal Kombat, o Destiny podia ter isso com aquelas facções inúteis. Ah, talvez eles cheguem lá. Ao menos o Destiny já tem uma coisa que o Mortal Kombat X também vai ter, que é isso que você tá falando, PH. Tem objetivos diários. Sim. Tem meta-objetivos, né? Pra assim dizer. Nas Living Towers, aquela versão dinâmica da Torre dos Desafios que vai ter agora, que são várias torres. Você tem, tipo, desafio diário, você tem vários tipos de coisas que mudam todo dia, assim e tal. Então isso é muito legal, porque você sempre vai ter um incentivo pra voltar. Acho bacana que é uma coisa que o Destiny faz bem, o Homem-Aranha, que a gente sempre fala muito e joga bastante. A gente vai chegar ao recorde de quatro programas em quatro programas em que a gente menciona esse jogo. Exato. Os dois jogos, inclusive. Destiny e Spider-Man ali, é verdade. Que assim, você tem um gameplay... Monster Hunter, Monster Hunter. Pronto. Você tem um gameplay básico, muito bem feitinho, muito bem amarrado, que funciona. E aí, por meio dessas missões que vão mudando, você encara esse gameplay de maneiras diferentes. Sim. Então, que nem no próprio Mortal Kombat, dá pra ver já em alguns trailers do tipo, ah, faça dez fatalities. Ou faça dez combos de, sei lá, três hits. Então é bacana porque, ah, vou jogar focado em fazer combos. Isso é engraçado porque no 9 já tinha isso de, mas naquele coisa, na cripta. Que você tinha coisas que você desbloqueava e se você fosse olhar, tipo assim, na real era tudo baseado assim em... Não era aleatório, o jogo não te dizia claramente o que que era. Você tinha que ir lá e procurar pra saber. Mas que era isso, uma faça X fatales. Ou... E sempre usou muito isso nos troféus deles, nos achievements, né? Eu lembro que, nossa, eu joguei com vários personagens, pelo menos uma vez, pra fazer os agarrões pra um lado e pro outro. Nossa, mas eu lembro que tinha uns negócios que era um inferno, né? Tinha algum troféu específico no Mortal Kombat 9 que era um inferno que você tinha que fazer com todos os personagens. Tinha um agarrão com todos os personagens. Você tinha que jogar, não era cem horas com cada personagem? Cada um? Meu Deus! Eu lembro disso com um personagem. Mas eu acho que tem um que você tem que fazer isso com todos. Eu posso olhar no Vita lá, depois eu tenho. Eu lembro que tinha alguma coisa insana, assim. Mas esse negócio de metajogo, fora do jogo e tal, acho que é um negócio que tá virando tendência porque meio que fideliza o jogador, né? Mesmo um jogo, assim, simples, entre aspas, que nem o Mortal Kombat, que é tipo, ah, é o combate lá, um a um e tal. Você garante que o cara vai ficar voltando o tempo inteiro a jogar, mesmo ele não tendo um multiplayer complexo e tal. Na verdade, ele até motiva o pessoal a se arriscar mais no multiplayer online, que era uma coisa que o 9 fracassou, assim. É, o 9 é muito legal, tem até uma mecânica muito elaborada em comparação com outros jogos da série, mas ao menos pra mim, assim, o online nunca funcionou direito. Sempre deu lag, então chegou uma hora que eu desencanei e quando eu tentava voltar a jogar de novo, já era uma comunidade tão aficionada, era uma galera tão viciada que eu só apanhava. Esse é um dos problemas do jogo de luta, né? Porque a pessoa que continua jogando meses e meses depois do lançamento costuma ser a pessoa que joga que nem um monstro, né? E esse lance do metajogo, eu acho legal que o Mortal Kombat X até tenta levar um pouco mais adiante com a versão mobile. Porque ele promete ter aí uma integração muito grande com as versões principais. O jogo mobile vai ser meio que uma mistura de jogo de cartas e luta, como o próprio Injustice, da NetherRealm, fez. E você tem combates ali, um contra um, você pode chamar aliados e tudo mais. E é tudo ali pela tela de toque e parece até uma compilação de minigames, né? Às vezes você tem que dar vários toques na tela, às vezes tem que dar um swipe pra cima, pra baixo, sei lá. Mas o que você faz na versão mobile habilita coisas novas na versão principal. E talvez vice-versa, não sei ainda. Vice-versa. Então é legal porque assim, ah, você tá no busão indo pra casa. Aí você vai, joga umas lutinhas, pô, abriu uma roupa nova do Sub-Zero. É isso que eu falo, são coisas legais, tipo, e assim, e não é que nem no Injustice, em alguns jogos, que isso é tipo uma vez que acontece, né? Sim, é, foi muito tímido, né? É, pelo que eu entendi, é bem constante até. Mas me fala uma coisa, então quer dizer que a NetherRealm abandonou o sistema de DLC? Porque era isso que se fazia, mais ou menos, numa época de vender roupinhas. Não, eles vão vender personagens, tipo, por exemplo, o Goro, a gente já sabe que é um bônus de pré-order. Então daqui a um tempo ele vai estar à venda na live, na provável. Provavelmente, não é isso que tá acontecendo, mas... E tem outros personagens também, né, já, só que são meio que rumores. É, o Mortal Kombat 9, ele teve... eu achei legais os DLCs do Mortal Kombat 9, acho que fizeram sentido, eram personagens bacanas. Era o Freddy... Tinha o Freddy Krueger, teve a Rain, perdão, a Scarlet, que era uma ninja nova, teve o Kenshi e teve também o Rain, que é um ninja roxo. E no PlayStation 3 tinha o Kratos, que era convidado, mas já vinha no jogo, né? Mas já vinha no jogo. O que me deixa bem curioso, porque, assim, a primeira vez que a gente falou sobre esse jogo com o Ed Boon, eu e o PH, ele prometeu pra gente, ele falou, assim, tipo, de verdade, que teria personagens exclusivos em cada console. É verdade. Eu ainda não sei se são personagens que vão vir no jogo, ou se pode ser que sejam personagens DLC, por exemplo. Acho que essa altura do campeonato, como Mortal Kombat é um jogo que deu muito dinheiro pra Warner, acho que acaba sendo um jogo muito suscetível a esse tipo de ação, sabe? Ah, meu, você tem que colocar personagens pro DLC, você não pode fazer um jogo desses sem ter DLC. Até tem vários rumores de que vai ter o Predador, né, no X. E também, o Todd McFarlane fala que vai ter o Spawn. Isso. Que ele meio que deixou no ar, assim, que se a Netherrealm quiser o personagem, ele deixa, ou já deixou. O Spawn, inclusive, que no passado foi personagem exclusivo do Soul Calibur 2. Dois. No Xbox One. É, no Xbox. No Xbox. No Play era o Ray Hatch. E no GameCube era o Link. O Ray Hatch era coisa mais nada a ver, né? Não, mas o Link era a coisa mais legal que tinha. Era muito legal. Eu queria ter o, naquele Soul Calibur, eu queria ter ele pra mim. E o que personagens vocês gostariam de ver nesse Mortal, assim, desses personagens convidados de outras franquias? Nossa, de outras franquias, cara. Difícil, hein? Bem difícil. Porque normalmente é um negócio que meio que surpreende, assim, né? Check North. Acho que eu queria ver o Batman. Check North. O Batman? Faria sentido. É, na dúvida é o Batman. Imagina o Jax dando um fatality no Batman, assim. E esse é um negócio... Isso não vai poder acontecer. Isso não vai acontecer. É, acho que é por isso que não vai acontecer. Nem o Mortal vs. DC, né? Que eles não tinham fatalities. Exato. Mas nesse tem bastante fatalities de novo, né? Podiam colocar, então, o Arkham Knight. Que é tipo o Batman, só que robô. E ninguém se importa com ele porque ele não existe ainda. Tem ninjas robôs porque não, né? Exato. É. Mas, você falou de fatalities, eu já... Antes de jogar a versão final do jogo, eu já tô muito perturbado com a possibilidade do Johnny Cage fazer um fatality na filha dele. Pois é. Isso vai acontecer. Acontece, né? Tem famílias que não se dão bem, então... Vamos ver como eles resolvem isso, porque... Não sei se você vai lembrar... Ah, tem vários... Peraí, tem vários filhos, sobrinho. Cara, se eles forem se importar com esses detalhes... Mas o único caso que eu consigo lembrar é que eu não vou lembrar o nome delas. Tem duas. A Sindel e a... Kitana. É, que são... Milena. E a Milena. Elas são parentes, não são? A Kitana... A Milena não é... É. A Kitana é filha da Sindel. Então, mas... Ela não é um clone da Milena? Não, a Milena é um clone da Kitana. Exato. Entendi. É um clone guarda-costas, diga-se passagem. Não é isso? Não, o guarda-costas é a gente. Ah, não. Isso era na outra, né? Era na história de antes. Não, não. É o que o Pablo falou. É a Jade, é a guarda-costas que tá no clone, a novela. Ah, entendi. Enfim, tipo... É o crossover, então. No caso da Sindel e da Kitana, elas tinham uma relação meio conturbada. Tipo, uma sempre tava meio que controlada, a mente dela tava sempre controlada. Então, tinha uma justificativa. Aí você vai ver as falas de começo de luta desse Mortal Kombat X. X, né? Assim que vocês tão falando. Tanto faz. Seu coração não dá. Exato. E... Mas aí o Johnny Cage, eles tão meio que brincando, falando tipo, Ah, vamos treinar, tá ligado? Tipo, começa a luta. Vamos treinar. Tá bom, pá. E aí acaba com ele arrancando a espinha da filha. Tipo, como assim, gente? Pelo amor de Deus. No Mortal Kombat 1, você lembra que o Johnny Cage tinha aquele golpe que ele faz o espacate e dá um soco nas bolas do adversário. Sim. Esse golpe não funciona na Sonya. Não é nem que não funciona. Ele só faz o espacate. Ele não dá o soco. Ah, é? Talvez tenha alguma coisa parecida, né? É, ok. Não sei. Ao invés de ter um fatality, ele... Bom treinamento. É. Boa luta. Ele coloca a mão no ombro dela. Vamos lembrar também que o que acontece no 1x1, por exemplo, na batalha normal, não conta na história, né? Como assim? Não conta, não. É verdade. Porque se você for pensar desse jeito, tipo... Não, sim. Na história mental que eu faço, conta. Ah, na sua história conta. Eu fico imaginando, tipo, a galera, tipo, a imprensa geral já pega tanto no pé e no saco de cada lançamento de Mortal Kombat. Fico imaginando eles vendo um pai arrancando a espinha da filha. Mas eu acho isso engraçado, tipo, Mortal Kombat pra mim, assim, quando eu era... Desde quando eu era moleque, a primeira vez que eu vi o Mortal 1 no fliperama, que foi tipo, pá, sub-zero arrancando a cabeça do cara e tal, eu fiquei assim, cara, isso é muito divertido, assim, é um exagero que não tem como você associar aquilo com violência de verdade, sabe? Sei lá. Ainda mais hoje em dia, que, meu, o cara vai lá, espeta o outro e aí abre, desmembra o cara em cinco pedaços, depois ele atira com um lança-míssel e explode o cara. Desculpa, aquilo não é violência que eu vou... Nossa, eu vou fazer isso com meus colegas da escola. Não, velho. É, mas é que eu acho que... É muito cartunesco. Isso já é... Isso pra gente que tem essa perspectiva, né? Mas, assim, um mundo em que Assassin's Creed vira um jogo em que você é um... Aspas, né? Um assassino que sai matando todo mundo numa cidade, sabe? O jeito que eles podem extrapolar a violência do Mortal Kombat é meio assustador, assim. Eu fico bem curioso pra ver como eles vão resolver esse dilema que você apontou. Eu lembro que, na ocasião da BGS, que deu pra gente conversar com o Ed Bon e tudo mais, eu cheguei a perguntar pra ele esse lance da violência, né? E que dá a impressão de que Mortal Kombat já passou por tantas críticas e tantas situações diferentes. Vamos lembrar que, por causa do primeiro Mortal Kombat, que criaram a ESRB lá nos Estados Unidos. Sim. Que é o órgão que faz a classificação etária dos jogos. Que parece que, hoje em dia, Mortal Kombat já ou é meio imune a essas críticas, passa meio embaixo do radar, ou já sabe como lidar. É. E tem isso que... Acho que hoje Mortal Kombat consegue deixar muito evidente isso que o Pablo falou de, tipo, é violento, mas é uma violência muito escrachada. É exagerada. Eu vou até parafrasear um jogador que tava no lançamento do Mortal Kombat 9. A gente tem um vídeo dele no wall e tal. Que o menino fala assim que, tipo, cara, o jogo é muito divertido, você nem vê a violência, sabe? É que você tá fechando os olhos na hora que você tá rindo, assim, ah, meu Deus! Foi, né? Você dá tanta risada que você cai no chão, né? Não vê até o que tá acontecendo. Mas por falar em violência, uma coisa muito legal é que, enfim, eu não gosto de falar volta ou retorno, um troço que não foi embora, né? Mas vai ter os X-Ray de novo nesse, né? Que foi um troço que entrou no Mortal Kombat 9. Teve no Injustice? Teve no Injustice? Não. Não? Nossa, eu tô maluco. É verdade. Tem um movimento similar, assim, que funciona da mesma maneira. Ah, o Pedro tá maluco? Mas tinha uns slowdowns também, não tinha? Tinha, era a mesma coisa, sabe? Mas não era quem era de frame rate, né? Você acumula uma barrinha, faz o comando se acertar, faz um golpe especial muito louco. É, ok. Mas não era em raio-x. Não, eram golpes mega loucos. Tipo, o Superman saia voando, devava ser em órbita e depois descia batendo na sua cara. Isso. Que era a coisa mais legal que tinha no Injustice. Eu gostava do golpe do Flash, que ele atravessava o planeta e dava pra dar um soco no cara. Era tão exagerado isso. É muito dramático, né? É legal. E agora tem no Mortal Kombat, volta aí esse negócio, né? Que eu acho muito divertido, porque é a maior prova de que o cara não é violência de verdade. Porque, que nem? Nesse novo. A Cassie Cage, que ela faz o espacate do pai dela, aí ela bate com duas pistolas, fratura o crânio do cara, aí ela puxa as armas e atira nos olhos do cara, nos dois olhos. E o cara vai continuar lutando se ele tiver uma barrinha de energia, sabe? É muito legal isso, né, cara? Tipo, o cara quebra o pescoço, quebra todas as vértebras do outro aí. Congela o coração dele e quebra. Mas existe uma explicação pra isso. Não é que eles estão no Old World, que é o mundo lá do... Ah, mesmo assim, mano. Não é uma explicação? Não. Eu arranquei seu coração e arrebentei ele. Quando o Scorpion joga aquela coisa, aquela garra, o garpão dele em você, no 9, imagino nesse também, a sua roupa fura. Ou seja, existe um dano que continua, mas aparentemente os corpos deles regeneram. Os caras apanham tanto que já não importa mais. O que é um crânio esmagado? Isso daí é treinamento ninja, ok? É. Quando você for ninja, você vai saber como cair de uma montanha, explodir seu cérebro e sair andando. É que nem aquele brother lá que põe uma colher de chumbo derretido na boca e cospe a bolinha. Exato. Então, não tem que ter esse medo, cara. Antes disso, alguém foi e enfiou o chumbo no olho dele. É. E aí mesmo assim, continua vendo. É verdade isso, Paulo. Isso existe no YouTube. Tá na internet. Isso é chumbo grosso. Chumbo? Chumbo, é sério. É bizarro. É Darwin Award essa galera, velho. Não, porque ele tá vivo, né? Então, mas cara, não por muito tempo, né? Mas ó, tem uma coisa que é legal, que assim, o PH várias vezes falou do Injustice aí e tudo, que esse mortal trouxe do Injustice, que são as arenas, elas são mais interativas agora, né? Vocês cabem de alguma, assim, que tem alguma coisa muito louca? Ah, acho que o mais icônico é o primeiro cenário que mostraram, que é a floresta morta, que aliás, pra quem é fã de Mortal Kombat, lembra que no Mortal Kombat 2 tinha a Living Forest. Sim, sim. Meu Deus. Essa floresta morreu então 25 anos depois? Que passava alguém escondido atrás, assim, não tinha isso? Isso, apareceu o Smoke atrás da arvorezinha, assim. Isso. Não sei se o Raiden também, de vez em quando. No 9 tinha essa floresta. Não sei se o Raiden apareceu também. Parecia, é. No Ori tem a floresta cega. É. E no Mortal Kombat 9 tem essa floresta também. Tem, tem essa floresta. E, por exemplo, ela tá meio congelada. Então, em alguns momentos, você consegue pegar um galho congelado do chão, assim, e usar como um porrete. É aquela mesmo, do primeiro trailer, então. Isso. Que é cinematográfico. É. Ou então tem, igualzinho no Injustice, às vezes você não usa o cenário pra atacar, mas você interage com ele do tipo, pra pular por cima do adversário e ir pro outro lado da arena. Ou simplesmente prolongar o pulo e enganar o adversário. Tem umas coisas assim. Que legal. E será que vai ter de novo a fase da Peach? Meu Deus. Meu Deus do céu. Que piada ruim. Cara, é absolutamente obrigatório. Isso precisava acontecer. Não é? Mas me fala uma coisa. A gente tá falando já, avançou bastante, mas a gente ainda não falou o que eu acho que, na minha opinião, é o mais legal. Que cada personagem, na verdade, são três personagens. É, eu queria falar disso. Isso foi um negócio que me surpreendeu. Acho que no anúncio da E3, assim, foi o que mais me surpreendeu. Porque testando, que nem o Theo tava conversando com a gente mais cedo, ele... Os personagens, eles têm as mesmas habilidades básicas, assim. Mas mesmo dentro dessas habilidades básicas, essas três variações dele fazem dos personagens serem muito diferentes. Então, efetivamente, é como se tivesse três vezes o número de personagens que você espera. E o legal é que não são exatamente... Que é uma coisa que eu tinha medo, até. Que fosse, tipo, cada variação tivesse golpes únicos, exclusivos, diferentes. Então eu tinha que memorizar trocentos mil, cima, baixo, trás, frente. São as mesmas habilidades, entre aspas, assim. Muda alguns efeitos, alguns resultados. Isso quer dizer, então, que o Sub-Zero vai dar Hadouk do mesmo jeito? Vai. Dar Hadouk e Ryu, é isso? Exato. Hadouk e Shoryuk. Mas, querendo aí, o Scorpion, dependendo da versão que você escolhe, da variação que você escolhe no começo da luta, quando você dá o inferno, né? Aquele foguinho que fica lá queimando os caras e tal, ele faz aparecer, tipo, um demônio de fogo lá que briga com o cara do outro lado, persegue, sei lá. Tem umas coisas diferentes. E vamos voltar agora? É que a gente já falou que vai ter o Sonya, o Johnny Cage, pelo menos eles aparecem no primeiro ato, é isso? Não, vai ter. São personagens jogáveis. Ah, eles vão dar pra sempre. Vai dar pra você jogar depois no 1x1, talvez, você acha? Vai. Com certeza. Vou fazer pro jogo pra jogar. Mesmo que eles morram na história, eles estão lá no 1x1, né? Vivem no seu coração. Exato. Eu vi aqui a Cassie Cage, que é a filha do Johnny Cage, ele com a Sonya. E eu vi aqui um cara chamado Devorah. É uma mina. É uma mina. Devorah. Então... Olha só que ironia do destino, ela é meio que uma mulher aranha. Ah. Veja só. É tipo a Spider-Gwen. É tipo a Spider-Gwen. Ela usa um capuzinho, inclusive, a Devorah. Cara, o mundo gira em torno da Spider-Gwen agora. Esse Mortal Kombat, ele tá bem... Dá pra ver que ele tá bem focado em apresentar novos personagens. Alguns são bem novos, tipo a Devorah. E tem a Farrah Thor, que são duas personagens juntas, né? Um bicho grandão com um menino pequenininho em cima. Cara, eu acho que esse é o personagem mais legal, o novo do jogo. É muito diferente, né? Tem o Kotal Kahn. O que ele tem de diferente? Tem o Kotal Kahn. Peraí, peraí, peraí. Antes de eu avançar, o que que... Farrah e Thor. É. Primeiro que são dois em um. Tarai? É. Tarai. Thor. Thor. Eles são... É um cara mó grandão. É tipo o Mad Max e a Cúpula do Trovão, assim. Tem esse cara mó grandão. E em cima dele tem essa menininha. Hum. E o cara é meio lentão, pelo que eu vi, assim. Então, todos os golpes de perto, de agarrão e tal, é ele que dá. Certo. E os ataques à distância, ela pula, ele joga ela. Ela dá uns golpes loucos e corre de volta. Mas o Prenda, você tava falando disso aí, de que tem um foco nos personagens. Novos. Eles falaram isso na E3. Na E3, no demo da E3, você só podia jogar com um personagem novo, o Sub-Zero e o Scorpion. Mas eu acho que eles arregaram. Eu discordo, assim. Eu discordo de você. Ele, tipo... Cara, na minha perspectiva é assim. Eles apresentaram uns personagens novos no começo, pra, tipo, movimentar a galera. E aí, agora a gente tem a lista completa. É, tipo, um monte de gente que todo mundo já conhecia. Mas os novos são os personagens principais da história. Os holofotes estão neles, assim. É, e acho que, assim, o Mortal Kombat anterior, ele não tentou, né, fazer personagens novos. Ele trouxe de volta todo mundo. De novo, tem o Sub-Zero versão robô. Tem a Scarlet, que ainda era uma personagem por DLC, que era, tipo, uau, uma ninja. Então, não tem tanta novidade também. Mas, um negócio que eu acho legal no Mortal Kombat X é que eles parecem estar fazendo com mais cuidado os personagens novos. Porque no passado, especialmente no Deception, no Deadly Alliance e no Mortal Kombat 4, você tinha uma porrada de personagem novo, tipo... Whatever. Nada a ver, exato. Os personagens... Tinha um monge gordinho, tinha... O monge gordinho eu até curtia, achava legal. Qual é o nome dele? Vocês não lembram. Borrachou. Borrachou, velho. Presta atenção. Sério, sou o... vou lutar no Mortal Kombat e agora o desafiante. Borracho. Mano, não. E tinha muitos personagens bizarros, muitos... Meu, eu lembro que tinha um, o Mocap, que ele era um cara normal... De motion capture. De motion capture, que, tipo, a história dele era assim. Ele tava fazendo motion capture e, opa, foi abduzido pro Outworld. E agora ele tá no Mortal Kombat. É sério isso? É sério. Era, era. Nossa, ainda bem que eu não jogava Mortal Kombat nessa época, cara. A época do Mortal Kombat 4, do... em diante... Não, o 4 não. O 4 ainda não. O 4 é ok. O 4 tem uma história boa. Vocês tão lembrando que uma memória afetiva muito boa. Que vocês não tinham nada pra jogar no Play 1, então era isso. Mas eu... Não, eu digo em termos de história, personagens, o 4 ainda tentava manter a dignidade. O 4, o Sub-Zero Mythologies, é uma época que... O Sholin Mong, que é uma época que... São jogos que tentam manter uma história legal. É. Os outros, Deception, Armageddon... Nossa, eram jogos tão ruins que, assim, dá vontade de jogar num disco na cabeça deles. Eles tinham ideias boas, mas passivamente executadas e tinham personagens novos ridículos. Dessa vez, os personagens novos parecem legais. Tipo, o Kotal Kahn é legal, um personagem bacana. Essa Feral Thor é bem diferente. Tanto que, ó, dessa leva antiga dos jogos zoados, acho que o único que sobreviveu com um pouco mais de dignidade foi o Kenshi. Que ele aparece como DLC no Mortal Kombat Reboot. Ele aparece em Noise Novo. Então, ok, o Kenshi agradou. É que eu acho que nessa discussão de personagens e tal, acho que a gente sempre volta... Acho que todas as discussões de jogos de luta que a gente faz, a gente volta no nosso eterno embate entre Street Fighter 3 e Street Fighter 4, né? Verdade, é verdade. Porque eu sou da escola de que adorou Street Fighter 3 porque eles mudaram todo mundo, assim. É, mas eu acho que pra efeitos comerciais mesmo, tu não pode tirar tanta gente fora de uma vez. É. Eles nem se tiraram alguém fora nesse, na real. Não, acho que assim, Mortal Kombat, se você tem o Scorpion Sub-Zero, você já começou bem. É o que tem que ter, tem que ter. Por exemplo, ah, mas sempre tem... Eu ia estranhar o Mortal Kombat sem o Johnny Cage e sem o Liu Kang, por exemplo. O Johnny Cage nem tanto. O Johnny Cage eventualmente sumiu. Tipo, no Mortal Kombat 3 não tem ele. O 3 é aquele que é uma droga, que ninguém gosta. Mas aí depois... Eu gostava dele, eu achei. Você gostava do Ultimate ou do 3? É. Eu gostava de todos os 3's. Então, o 3 é legal, mas o 3, por algum motivo, ele não tem o Scorpion. Não dá pra ter um Mortal Kombat sem o Scorpion. Não tem o Scorpion e não tem o Johnny Cage? Não tem o Johnny Cage. Será que o Johnny Cage, na verdade, é a identidade secreta do Scorpion? Mas e depois... Você já viu os dois juntos? Quer dizer, o Scorpion é a identidade secreta do Johnny Cage, não? Isso, isso. Depois, no Ultimate, voltou uma porrada de ninjas, uma chuva de ninjas, incluindo o Scorpion, mas o Johnny Cage não voltou. Ele voltou só no Trilogy. No Mortal Kombat X, tem uma coisa legal, que a história é muito voltada pro Outworld, e naqueles trailers de divulgação, tem uma cena que aparece o clã do Scorpion, com vários Scorpions humanos vivos e tal. Isso é muito legal. O que é muito intrigante, porque assim, no lore clássico de Mortal Kombat... Do qual o Prandas é o maior especialista brasileiro. Vocês podem... Um dos maiores especialistas do mundo. Vocês podem ouvir isso degustando um copo de vinho, ou uma taça de vinho, que não é o meu caso. Um squeeze de vinho. Um squeeze de vinho. E o monóculo... Em teoria, o clã do Scorpion sumiu. E se não me engano, o clã do Sub-Zero foi um dos responsáveis por isso. E quem foi o feiticeiro que... O clã enchi. Que é meio que o vilão desse... Um dos vilões, é. Será que eles vão contar essa história? Será que a gente vai viajar no tempo de novo? Acho que não. Será que é só nesse mundo alternativo? Talvez seja um flashback, ou seja... Assim, passaram-se 25 anos. Será que o Scorpion recriou o clã dele? Talvez. Dá tempo, né? 25 anos, né? Passou 25 anos. Vai que sobreviveu alguém, sabe? Então a gente tá lidando aqui com dimensões alternativas, blá... Eu queria poder, depois de terminar o jogo, jogar com um Scorpion. Scorpion com uma skin de pessoa. De humano, né? De humano, sem máscara. É uma coisa que nunca aconteceu. Eu queria jogar com o Sub-Zero velho, que é um personagem que tem na historinha. Que deve estar, é. Eu queria jogar com o Smoke. Smoke deve estar. Smoke faz mal. Cara, pela lista vazada, não tá. Ah, mas eu boto fé. Ele é um personagem que as pessoas gostam muito e no Mortal Kombat 9 ele tinha um papel importante. Mas é fácil fazer o Smoke. É só você pegar o Sub-Zero e pintar de cinza, não é isso? Não, sai fumaça, sai fumaça. E tem os golpes mega pelões, cara. Cara, After Effects ali faz o efeito rapidinho, assim. Não, ele tem os golpes mega pelões, é um inferno. Eu gostava dele. Eu não gosto dele. Eu odeio gente que joga com ele. Você gostou do cabelo dele no Mortal Kombat 9? Que ele tinha uma cabeleira vistosa, assim, meio L'Oreal? Era estranho, mas eu entendo. Ele quis dar uma tapa. Ele me lembrava um pouco o Soldado Invernal do Capitão América. É verdade. Mas é que dá pra entender, né? Porque nesse mundo super ligado à aparência e tal, às vezes você se deixa levar pelas tendências, pelo julgamento dos outros, né? Ele queria ser aceito pelos coleguinhas, Linkway. O Smoke também, eu lembro, foi marcante quando a gente descobriu que ele existia no Mortal Kombat 9, que ele só foi confirmado mesmo pelos vídeos do Kaleb. Lembra? Ah, é verdade. Lembro. É, então... Você sabe quem é esse cara? Eu sei. Você lembra dessa história que um cara em Manaus conseguiu uma cópia vazada do Mortal Kombat de Play 3? Aí ele fez vários vídeos na internet mostrando o Smoke, que na época ninguém sabia que ia ter o Smoke. Ele mostrou assim, olha, é teu Smoke. Você acha que esse novo Mortal Kombat vai ser que nem o 9? Vazada? Não, não, não. O Smoke era um segredo que eles estavam guardando pro lançamento do jogo, né? Então, você acha que pode acontecer que eles estão guardando algum personagem? Ah, isso, com certeza. Eles estão guardando um personagem, mas existe, talvez até o momento que esse podcast for ao ar, essa lista já vai estar absolutamente confirmada. Mas existe uma lista bem irrefutável, assim, diria. Aonde? No Nelgaf? Também. Vamos ver, eu acho que Mortal Kombat é uma das poucas séries que nos últimos anos ainda conseguia guardar algum segredo, que nem vazou o Smoke, vazou o Quan Chi. Vazou o jogo. Vazou o jogo. Mas o Cyber Sub-Zero demorou pra vazar. Tá. É assim, ele foi um dos personagens que a galera só descobriu, tipo, realmente quando o jogo saiu. Uhum. Porque ele só é habilitado muito lá pro final do jogo, parará, conseguiram guardar isso. Tá. Se dessa vez vão conseguir manter guardadinhos os segredos até o lançamento do jogo, é cada vez mais difícil, né? Deixa eu ver. Nesse tempo de internet. Eu tô com a lista que eu imagino eu que seja a lista oficial aqui. É, a lista oficial, essa que eu descrevi. Vamos ver se bate com a sua lista vazada. Eu não sei de cor, mas enfim. Cara, que nos prepara. Tá, a gente tem o Goro, que é o primeiro DLC oficial. Ok. É, eu fiquei conversando, ele vai estar no jogo, será? Na história minha? Na história, né? Pô, é o Goro, é o príncipe chocando. Exato. Aí tem o Ermac, o Kano, Kitana, Kung Lao, Milena, aí tem o Quan Chi, Raiden, Reptile, Scorpion, Johnny Cage, a Sonya. E o outro Quan Chi que eu escrevi duas vezes. Era uma pegadinha. Eu ia perguntar, o Quan Chi junto e o Quan Chi separado. Era uma pegadinha pra você. Um personagem que eu tô... Tem o Sub-Zero. Que eu tô ainda intrigado, assim, eu vi várias listas falando, ah, e o Rain, o Rain aparece no trailer. Eu vi várias vezes o trailer, eu não achei o Rain. Só eu acho chato esses ninjas mais novos, tipo... O Rain é o ninja da água, não é isso? É, então... É, é o roxo. Ele é roxo. Pra mim é, cara, eu sou daltônico. Eu não tenho problema. É que ele é roxo por causa da música do Prince. Purple Rain. Purple Rain. Sério, cara, eu não vejo a menor graça nesses ninjas. Ah. O ninja pra mim era o Scorpion, o Sub-Zero, vai lá o Reptile. Aí a gente tem os novatos, a Cascade, Devora, Aaron Black. Quem é o Aaron Black? Aaron Black é um dos caras do GB. É, do GB. Ele é um dos seguidores do Kotal Kahn. Peraí, peraí, peraí. Tem personagem do GB que virou canônico, então, agora? Não, assim, não é certeza. Estão especulando que ele tem esse personagem no GB, porque lá nos Estados Unidos lançaram um GB que é uma prequel do jogo, a história, né? Mostra alguns eventos. E aparece esse personagem, o Aaron Black, que ele é meio que um cowboy com um poncho. Uhum. Que legal. E ele interage com vários outros personagens que estão no jogo. Uhum. Com o Kotal Kahn, com a Cascade. Então, já estão especulando que, ô, esse cara deve ser um personagem jogável também. Entendi. Aí a Ferra e o Thor estão na lista. Eles chamam de Ferra-Thor mesmo. Ferra-Thor está na lista. É, é para ferrar o Thor, né? Tá. Eles estão na lista. Tem a Jackie Briggs, que é um personagem que foi revelado recentemente, que é a filha do Jax. Sim. Que claramente ele teve uma filha antes do Mortal Kombat 9, que não poderia ter sido depois. É. É, porque ele morre, ele morre. Exato. Ele morre, galera. Aí tem um que eu achei muito legal, que é o Kotal Kahn. Não tanto pelo personagem em si, mas eu achei muito legal pelo fato que o Kotal Kahn é um dos mocinhos do jogo, aparentemente. Hum. E não, tipo, ele é o, claramente ele é um descendente do, como é que chama o grandão lá? Shao Kahn. Shao Kahn. Eu li a história do, eu li o Jibi dele. É bem legal. É? É bem isso. É tipo, ele meio que foi, assim, renegado pelo pai. Uhum. Ele era o herdeiro da civilização deles lá, só que aí ele meio que foi, tipo, conquistado pelos poderes negros e tal. E, enfim, agora ele tá aí pra se vingar dos caras que ferraram a civilização dele. Entendi. Aí tem o Kung Jin, que é um descendente do Kung Lao. Ah, eu tava ficando maluco, cara. Eu tenho o Kung Lao e o Kung Jin. Tem vários encontros de família no jogo. E tem a Takeda Takahashi. Takashi Takeda. Takashi Takeda. Que é filho de quem? Não sei. Não sei exatamente também. Não é todo mundo filho de alguém nesse jogo? Que é tipo uma suruba gigante? Todo mundo é filho de alguém, é. Não, não, não. Mas, assim, de alguém que já tava no jogo anterior, entendeu? Talvez. Não era uma suruba, é isso? Nos traders, você vê uma guria que claramente é a filha do Liu Kang, porque ela é idêntica ao Liu Kang, só que é uma menina. Takahashi Takeda, será que ele tem alguma coisa a ver com o Ken-Chi? Agora eu tô perdido. Eu acho que ele tem a ver com o Ken-Chi. São espadachins, é. É. Eu acho que ele tem a ver com o Ken-Chi. Tem uma única coisa que a gente ainda não falou e que tá fazendo muita falta, que são os Brutalities. Eu não gostei, por enquanto, dos Brutalities. Eu entendi e achei legal. Eu acho que eles poderiam ter criado um nome novo pra esse movimento. Porque pra mim, assim... New Ballet, esse movimento tinha que chamar. New Ballet, é. New Ballet. Como é que é? Porque na minha... Como era o Brutality quando ele apareceu? Foi no Mortal Kombat Trilogy? Ou tinha no Ultimate também? Tinha no Ultimate. Tinha no Ultimate? Tinha no Ultimate. É... Tinha no 2? Não, né? Não, no 2 não. Nem no 3 normal. Acho que foi a parte do Ultimate. Na hora do Finish Him, você fazia um combo específico lá, que era bem grande, e aí ativava uma sequência de combo ainda mais gigantesca. Assim, dava trocentas porradas no adversário até ele explodir, tipo, milhares de ossos. Aí apareciam, assim, 4 crânios, 10 pernas. Isso era uma coisa muito legal, porque era um bug zoado, não era? Não, era um bug zoado. Era pra ser exagerado. Era pra ser ridículo. Cara, eu bati tanto em você que você perdeu 4 cabeças de uma vez. Exato. Não, que parecia que tinha tórax voando, 4, 5 tórax voando. É isso mesmo. Essa graça, meu, eu bati tanto em você que voaram 4 cabeças. Tipo, você bateu no personagem da outra dimensão e destruiu ele, o pedaço dele veio parar na sua dimensão. Cagou outro de DLC ali, velho. Tinha algum Mortal Kombat que tinha um Fatality bugado do Johnny Cage? Era o primeiro. Que ele dava um uppercut e arrancava a cabeça. Você conseguia fazer uma versão bugada que ele arrancava 3 cabeças. É, eu fazia isso no Vipenama. Talvez tenha inspirado aí o Brutality. Pode ser. Porque no Mortal Kombat X, o que eles mostraram dos Brutalities até agora, é ali no meio da luta, quando você tá pra matar o adversário, tirar toda a vida dele, né, toda a barrinha, você consegue fazer um golpe que, sei lá, arranca a cabeça, corta o adversário no meio, enfim, mata ele, finaliza ele. Então, você não faz um Fatality. Você faz um golpe que mata de vez. Então, sei lá, eu achei, eu acho legal a ideia, porque elimina, é uma opção a mais, né, de finalização. É, o que eu até comentei com o Prandos, assim, que eu entendi isso como uma forma de não ter aquele final anticlimático tão comum, que é você, deu o Finish Him. Aí você não sabe um Fatality. Aí você tá tentando lá, cima, baixo, errei tudo. Aí você vai, bate, dá tipo um soquinho, assim, pleque, no peito e o cara cai, né. Que é mó meh, sem graça. E isso é uma forma da luta sempre acabar de uma forma super ultra-violenta. Mas acho que eles hyparam errado pra comunidade, porque se você... Tipo, agora qualquer um faz um Brutality. Qualquer um, não isso, mas quando falaram, nossa, os Brutalities vão voltar. Se você se importa com isso, é porque você sabe como era o Brutality antigamente. É, é verdade. Então você já vai com aquela expectativa de que, nossa, eu vou arregaçar o adversário. Eu gostaria muito que o Friendship voltasse. Friendship era muito legal. O Babalit, pode ser. O Babalit era legal. O Babalit era legal também. Transformar o subzerinho, o bebezinho era mó bonitinho. Eu gostava do Friendship, que sempre era algo engraçado que acontecia. Amizade, amizade. Como seria isso em português? Amizade. Amizade? Amizade, é. E o Babalit. O Babalit. Eles não traduziriam, né. Bebelidade. Olha, o que nos coloca nesse ponto, né. Como é que... O jogo vai estar todo em português. Todo, todo. É. Todo, todo, todo. Eu tô curioso, mas não tô preocupado. Você acha que vai rolar um primeiro golpe de novo? Acho que dessa vez, não. Será que vai ser revisado agora? Vai passar pra uma revisão? Acho que sim. Acho que sim, depois... Até porque parece que tá sendo feito aqui. Pelo menos a dublagem foi feita no Brasil, né. E que nem o Injustice, que é do mesmo estúdio, passou direitinho. Não, mas... É, mas é um jogo de história em quadrinhos, cara. Se não tivesse pelo menos escrito direito... Ah, mas é tudo texto, né. Não, não. É porque o problema da localização, algum tempo atrás, não digo hoje, mas era que era ela feita toda fora do Brasil, né. No caso do Mortal Kombat, eu lembro lá atrás, o problema, pelo que eu soube, foi meio isso. Decidiram meio em cima da hora fazer a versão em português. Hum. E... Então, já não tinha mais tanta verba. E a empresa que acabou pegando pra fazer não tinha tanta experiência. Enfim, não estava à altura do trabalho. Então, rolou... Não foi só uns amigos do Hector Sanches que traduziram e tal? Não é a história que eu ouvi. Não. Se foi ou não foi, não... Eu sempre imagino que foi assim. Ele chegou pros amigos dela no Rio de Janeiro. É uma versão mais divertida da história, eu acho. Olá, amigos. E aí foi isso que rolou. O problema é que, assim, cagaram justo numa das poucas coisas que você vai ver em todas as lutas. Que é o primeiro golpe. Que é o primeiro golpe. Virou o primeiro golpe. E sem contar que tem algumas escolhas pra lá inusitadas, como o maneiríssimo Liu Kang. O Liu Kang acabou de derrotar o Shang Tsung e ele salvou a terra da invasão do Outworld. Aí tá ele, a Sônia, o Johnny Cage e... O Raiden, provavelmente. O Raiden. Enfim, então eles lá vendo, tipo, pô, que legal, Liu Kang, você ganhou. Alguém fala, maneiríssimo Liu Kang. E o outro fala, mandou bem neném. Claramente. Meu Deus, sério? Uma dessas pessoas é o Johnny Cage, que deixa mais estranho ainda. É, se fosse até faria algum sentido. Não, são pessoas tipo os milicos lá, a Sônia, o Jax, o Jax não, mas... E tem uma hora incrível também, que acho que já é no meio da história do Mortal Kombat 2 ou 3, que aí a Sônia chega assim pro Jax, o Jax acabou de apanhar. Ela chega, Jax, você está bem? Aí o Jax, assim, estou ótima. Ele apanhou tanto que ele ficou confuso. Que horas são, miga? Ou ele saiu do armário sem querer. É, talvez. Estão rolar essas situações. Na época, na época, o Warner... Na época, o Warner prometeu um patch, que nunca veio, até hoje aparecer. Talvez venha agora no 10. A gente está esperando agora, não é isso? Está esperando até agora. O patch é um jogo novo. Acho que as empresas que cometeram esses erros grotescos de tradução pro português já aprenderam. Acho que um outro exemplo é a Nanko Bandai, que veio aquele Naruto... Nossa, mano. ...traduzido que nem a bunda, e aí os seguintes foram melhores. Não, mas aquilo ali foi feito, tipo, por um Zé Mané qualquer, cara. O Mortal Kombat tinha outro erro bem grave também, que... Olha que mirim. Não tinham fontes especiais, caracteres especiais. Ou seja, o jogo ele não tinha, na fonte dele, Cedilha, Tio... Então, por exemplo, às vezes quando você arremessava o adversário e ele fazia o movimento pra levantar mais rápido, em inglês aparece Recovery. Em português, a ideia era aparecer Recuperação. Sei. Mas não tinha Cedilha nem o Acutiu, então aparecia Recuperal. Recuperal? Porque não tinha o Cedilha. Eles engoliam as letras. Nossa, eles nem colocaram o C, então... Não. Nossa. Porque assim... Ninguém revisou, ninguém revisou, claramente. A programação era assim, agora aparece um Cedilha. Só que não. Só que não tem Cedilha. Nossa, cara. Então, se não tem... É. Aparecia Recuperal. Eu tô muito feliz que eu não joguei em português esse jogo agora. Nossa. O Injustice não passou por isso, então boto fé de que o Mortal Kombat X, que é um jogo ainda maior, né, em termos de produção do que o reboot, acho que não vai ter esse problema. Então, e a dublagem? A dublagem é uma coisa nova. A dublagem é uma coisa nova. É... Sei lá. Eu tô curioso pra ver. Eu não tenho problemas com o fato da Peach dublar a Cassie Cage. É, eu queria saber que a galera fez um big deal disso. Fez o... Ai, meu Deus, essa coisa... É, porque como a Peach não dubla o Goku, ela não dubla o Seiya, nenhum Cavaleiro do Godíaco... Ela não tem tradição em dublagem, né? Também tem essa. Não é que ela não dublou a personagem famosa. Mas se fosse a Mary Moon, que tem tradição em dublagem... Não sei. Eu queria ver o que o povo ia falar, sabe? Talvez. Talvez ficasse legal, sei lá. Não sei se ia ficar legal, mas eu tenho certeza que o povo ia reclamar igual. Que nem no caso da Mary Moon. Eu gostei quando ela dublou o Detona Ralph. Eu achei que ficou legal. Ficou legal, né? Em contrapartida, o Luciano Huck, quando dublou um desenho da James... Ficou grotesco. Ficou péssimo. Ficou péssimo. Então se falasse assim, ô, o Luciano Huck vai dublar o Johnny Cage... Meu Deus. Talvez até combinasse. Mas assim, a princípio... Talvez seja, calma. Vem em mim que eu tô facinho. Talvez vocês estejam guardando essa carta pro lançamento, hein? Assim, eu fico curioso pra ouvir a dublagem, mas se tiver ruim, mano, põe no idioma original. Pronto. Não é que nem acontecia no Halo 3, lembra? Que a não tinha dublagem original em inglês. Você só tinha em português. Que não cabia no disco. É, não cabia naquele DVDzinho. Mas aconteceu recentemente também. Tem alguns jogos que são assim. Olha, eu não tô lembrando de cabeça. O FIFA não tinha uma treta assim? Não, não. O FIFA tem algumas versões... Alguns anos atrás que o FIFA... Algumas versões não tem em português. Ah, isso? É. Tá, tá, tá bom. Mas você sempre tem a opção do idioma original. Ao menos ultimamente, você tem a opção do idioma original. Então, não gostou? StarCraft 2 no lançamento. Ah, é verdade. Nossa, mas não é tão recente, né? Isso é mais antigo do que... É, mas isso me traumatizou. Foi uma polêmica na época, né? Foi bem zoado. Foi. Então, acho que assim... Inclusive, no StarCraft tinha um problema pior que o Guerra comentou comigo na ocasião. Como eu lembro dessas coisas? Que os atalhos do teclado estavam localizados em português. Era. Aquilo era bem difícil. Nossa, é verdade isso? Sim. Não lembro disso. Depois arrumaram, né? Depois veio um patch que arrumou pra você poder colocar do jeito que todo mundo sabe jogar. Nossa, cara, isso eu não lembrava. Cara, era muito legal que o Builder, né? Que é dos Terranos, era B, né? De Builder. Sim. Daí você... Construtor. Você tinha que apertar C. Exato. Nossa, que horror, cara. Eu acho que assim, a produtora tem que dar a opção do idioma original. Sim. Eu acho que um problema dos consoles atuais, do Play 4 e do Xbox One... É que é o console que determina. É o console que determina. Aí você tem que mudar o idioma do console. E aí quando você muda o idioma do console, você não consegue ter, tipo, o áudio numa língua e o idioma na outra. Que ridículo. Vamos combinar. É absurdo. É uma opção, coloca no menor. Exato. E essa é a questão, porque não é o console que manda isso. Porque o software tá lá, eles têm total liberdade pra colocar uma opção de idiomas ali, né? Eu nunca consegui entender isso também. Por que que a legenda que eu tô vendo, sei lá, tô jogando The Last of Us agora de novo. Daí eu vou colocar assim, não, quero ouvir em inglês, né? Com legenda em português. Não pode. Não dá. Não dá. Não pode. Não pode. É proibido. Assim, tô falando no total achismo e até fazendo um pouco, desviando um pouco do nosso assunto aqui. Mas eu acho que isso é uma filosofia muito americana de tipo, ah, os idiomas existem porque a pessoa quer acompanhar esse jogo no idioma dela. Acho que não passa pela cabeça delas, dos produtores americanos, talvez os japoneses também, essa opção de tipo, ah, eu quero ouvir num idioma e ler as legendas no outro. O japonês costuma ter essa opção. É verdade, é. Costuma. Eu acho que talvez então seja uma coisa mais de produtores americanos. As legendas e os áudios estão lá pra você acompanhar no seu idioma. E meio como o console já faz isso, é um trabalhinho a menos de menu. É. Acho que seria importante se alguém, de alguma produtora, ouvisse esse feedback nesse podcast. Eu acho que a gente tem que guardar esse podcast pra esse papo pra outro podcast. Não tem que guardar não, a gente tem que espalhar bem esse podcast, todo mundo pode pegar, levar pra casa, pôr no celular. Exato. Exato. E com isso eu vou terminar porque senão a gente vai virar um programa muito longo. Ah, o editor se vira lá. Com dois assuntos. Não, eu não quero fazer um podcast com dois assuntos, ok? Brincadeira, gente. Eu até faria. Mas vou me despedindo, falando tchau pra todo mundo, dizendo, não esqueçam, mandem e-mails comentando o que vocês acham do próximo Mortal Kombat. O que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Caleb, você já jogou? Conta pra gente. Conta pra nós, sabe? Fala tudo aí. Não esquece que o e-mail é wall-jogos-wall.com.br. Vai na nossa fanpage. Manda o e-mail com o playground no título. Manda o e-mail com o playground no título. Tá tudo escrito aqui na notinha, pra você já, na nota que vai publicado esse podcast. Não esquece que já estamos no iTunes, de novo, já estamos comemorando pela terceira vez. Já foi nos e-mails, agora vai agora. Não para, velho. Faça contigo sem parar. Né? E também tem a opção pra você baixar. Então, assim, faça o que você quiser com esse podcast, leva pra onde você quiser e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eu acho que é assim. Se você não aguenta, nem desce pro play. Playground. Tchau, tchau.